O papel fundamental do Legislativo é ouvir a comunidade, ouvir os pedidos, as demandas e transformar isso em projetos de lei, em reivindicações. Também fiscalizar a aplicação dos recursos. Assim nós poderemos ter um Estado catarinense cada dia mais desenvolvido, preparado para o século XXI. E isso exige que o legislador possa ter um coração focado em servir as pessoas, em fazer um trabalho de excelência para que a nossa sociedade catarinense possa cada dia crescer mais, se desenvolver, para que as pessoas encontrem aqui no Legislativo o eco para as suas demandas, as suas necessidades. Então nesse sentido vejo que podemos fazer um trabalho de excelência aqui no Legislativo para que Santa Catarina seja cada vez mais um Estado preparado para o século XXI.